Vem! 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 Glória aberta igual a esse não tem Glória aberta igual a esse não tem Quer ser muito, deixe fraco Passa e esperto É fantástico, eu não te engano É fantástico, é fantástico É fantástico, eu não te engano É fantástico, é fantástico É fantástico, é fantástico Ei, ei, ei Ei, ei, ei